Irmãos, irmãs, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro com a Doutrina Espírita. Estendemos o nosso Boa Noite também aos companheiros que nos acompanham através da Boa Nova. Antes de entrarmos no nosso tema dessa noite, como é de nosso habitual costume, vamos fazer a nossa menção ao calendário espírita, que nesta semana homenageia Inácio Bittencourt. Nasceu em 19 de abril de 1862, no arquipélago de Açores, Portugal, e desencarnou no Rio de Janeiro a 18 de fevereiro de 1943. Aos 20 anos de idade, inteirou-se da verdade espírita. Bastante enfermo e desesperançado, foi levado à presença de um médium chamado Cordeiro, no Rio de Janeiro, e graças ao auxílio espiritual recebido, teve a sua saúde completamente restabelecida, e seguindo a recomendação do médium, começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Bittencourt seguiu o conselho e, desde logo, com grande surpresa e naturalidade, percebeu nele algumas faculdades mediúnicas. Procurou, então, integrar-se na tarefa de divulgação evangélica e de assistência espiritual aos mais necessitados. Fundou, a 1º de maio de 1912, o Semanário Aurora. Em 1919, fundou o Abrigo Tereza de Jesus, tradicional obra assistencial, até hoje em pleno funcionamento. Fundou o Centro Cáritas, juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho. Ajudou a criar e presidir diversas outras entidades espíritas de amparo aos menos favorecidos e ao apoio à divulgação da doutrina. A mediunidade receitista e curadora de Inácio Bittencourt mereceu diversas opiniões. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes elevadas. Deixamos, então, nesta noite, a nossa homenagem a este companheiro Inácio Bittencourt. O tema desta noite é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado de Amai os vossos inimigos. Estaremos falando, dentro desse tema, sobre o ódio e sobre o duelo. Com toda certeza, nós gostaríamos de estar aqui hoje falando o quanto os homens se amam, o quanto vivem em paz, o quanto representa o amor ao próximo. Mas, como espíritas que o somos, sabemos que ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Mundo esse ao qual nós pertencemos e que ainda precisamos nos melhorar muito, precisamos nos elevar moralmente e espiritualmente. Portanto, nós ainda temos muitos degraus para serem conquistados em nossa escala evolutiva. E é assim, por esse motivo, que nós ainda temos muitas dificuldades, muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nós mesmos é que procuramos. que nós mesmos, através dos nossos atos, através ainda da nossa falha moral, acabamos atraindo para nós. Algumas dessas coisas que nos acontecem são em virtude de outras vidas que já tivemos, de outras encarnações pelas quais passamos. Algumas são simplesmente pelo que estamos fazendo nesse instante. a maneira pela qual vivemos, como tratamos os nossos semelhantes, como tratamos os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam. Com toda certeza, enquanto houver no mundo a ausência de amor, existirá também o mal. E é por isso que nós precisamos trabalhar muito para que o amor progrida, para que o verdadeiro amor entre os seres possa se expandir. Portanto, enquanto nós tivermos essa ausência de amor no mundo, os homens sofrerão, sim, as consequências daquilo que nós mesmos procuramos e trazemos para nós, através das leis de ação e de reação. Pois tudo aquilo que nós fazemos volta de uma certa maneira para nós e para as pessoas que fazem parte do nosso convívio, as pessoas que nos cercam no dia a dia, que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa sociedade. O próprio título já nos diz muita coisa. Amai os vossos inimigos. Já é um significado daquilo que precisamos fazer para que as nossas mazelas sejam curadas. Para que desapareça o ódio. Para que desapareça a vingança. Para que nós possamos viver como irmãos. para que possamos amar aos nossos inimigos. Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. É muito simples. Mas e amar as pessoas que nos prejudicam? As pessoas que correm atrás de nós e que de alguma maneira nos fazem mal. O que nos diz o ensinamento de Jesus? Será que Jesus nos falou Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos? Não. Claro que não. O mestre nos mandou amar a todos os nossos inimigos. O mestre nos disse que devemos amar os inimigos. Porque é aí que está a grande dificuldade. É aí que está a grande alavanca moral. Porque a partir do momento em que conseguirmos amar uma pessoa que está fazendo algo errado nós conseguiremos mudar a nossa maneira de viver e assim estaremos tendo oportunidades para que essa pessoa que está errada também possa se melhorar. Nós também não somos todos assim. Quem de nós que não gostaria de receber o perdão pelas falhas que causamos? E não são poucas. Todos nós cometemos erros. Todos nós temos falhas. E no dia a dia nós vamos fazendo essas coisas de maneiras às vezes impensadas. É por isso que através do Evangelho é por isso que através do estudo espírita nós vamos nos conscientizando da importância e da obrigação que temos uns para com os outros. A partir do momento em que nós nos melhorarmos nós poderemos também melhorar o próximo. E como? Orando. Orando por aqueles que precisam por aqueles que nos caluniam que nos fazem mal através da prece essa coisa magnífica essa chave que nós temos que pode abrir inúmeras portas através da prece nós podemos nos orientar nós podemos ajudar aquele irmão que ainda não alcançou o conhecimento necessário. É através dessa ajuda mútua que nós iremos crescer que nós iremos desenvolver em nós mesmos o conhecimento e a prática do amor que o Cristo nos ensinou para que nós possamos ser filhos desse Pai maravilhoso que nos dá o sol todo dia independente se somos bons ou se somos maus. Esse mesmo Deus que faz chover sobre a cabeça daqueles que são justos ou injustos. Por que então nós não começamos a mudar a nossa maneira de pensar? por que não começar a amar aqueles que são nossos inimigos? Aqueles que precisam muitas vezes mais do que nós de um amparo de um carinho devemos amar os nossos inimigos e fazer com que todos se sintam bem sem que eles sejam humilhados sem que eles recebam o carinho e o afeto de uma maneira que os machuque que os agrida porque não adianta nada nós ajudarmos uma pessoa e falar olha estou te perdoando hoje mas é o seguinte a partir de agora você vai comer na minha mão acho que nós nunca ouvimos isso nunca pensamos nisso isso é o que nós não podemos fazer nós devemos sim perdoar de coração aberto devemos sim ajudar para que as pessoas possam se sentir realmente com valor porque quando nós sentimos que somos perdoados por alguém quando cometemos as nossas falhas quando pedimos perdão a Deus não é isso que nós queremos sermos perdoados mas sem ser humilhados precisamos colocar isso em prática Lucas no seu evangelho ele diz se depois cheios de misericórdia como cheio de misericórdia é o vosso Deus ou seja precisamos seguir os exemplos seguir os exemplos que Deus nosso Pai espera que nós tenhamos para que possamos progredir seguir os exemplos que o Cristo nos deixou sabendo que o amor ao próximo ele constitui no que na maneira de você ajudar na maneira de olhar na maneira de retribuir na maneira de amar o inimigo é isso que é amar é esse que é o verdadeiro amor o amor que busca a compreensão que busca o auxílio que busca a esperança é claro meus irmãos é muito difícil é impossível que nós tenhamos por um inimigo o mesmo prazer em ajudar que nós temos de ajudar um amigo um irmão nós ainda não temos essa capacidade falar que nós vamos ajudar um inimigo com o mesmo prazer isso seria até contra as leis da própria natureza porque na realidade nós temos fluidos que são opostos então o que nós precisamos é ajudar sim sem prejudicar sem desejar o mal sem desejar que essa pessoa sofra por aquilo que fez de errado a ternura ela pressupõe sempre a confiança e a confiança nós temos em quem nós confiamos em quem amamos é difícil ter confiança num inimigo quem de nós em sã consciência pode falar eu confio no meu inimigo se confiássemos não seria inimigo mas o que nós precisamos como espíritas como cristãos é saber é saber que todos nós temos momentos na vida temos momentos de aprendizado e o aprendizado chega para cada um no seu tempo certo o tempo de cada um é diferente isso é algo que nós precisamos colocar em prática diariamente amar aos inimigos como dissemos é não julgar é não fazer e querer cobrar é não odiar é não querer se vingar a vingança e o ódio são coisas que prejudicam demais o espírito e tem mais uma coisa meus irmãos o ódio e a vingança às vezes ele é algo tão forte que ele não se estabiliza simplesmente nessa vida nessa encarnação às vezes temos ódio tão grande que isso nos segue durante o nosso desencarne durante a nossa próxima encarnação Jesus já dizia reconcilia-te com o teu inimigo agora por que deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje por que deixarmos para amanhã algo que pode ser corrigido hoje sem ter vergonha sem ter vergonha de perdoar quantos de nós temos pessoas dentro até da própria casa dentro do próprio lar com as quais nós convivemos e temos as nossas indiferenças será que não é o momento de refletirmos de darmos a oportunidade para que aquele outro amigo para aquele outro irmão possa se recuperar finalmente o que nós precisamos é retribuir sempre tudo aquilo que for de ruim com o bem retribuamos o mal com o bem é a fórmula para que possamos nos melhorar é a fórmula para que o nosso irmão também consiga nós não devemos agir de maneira alguma como na pena de talião vocês se lembram do olho por olho e dente por dente isso é algo que é passado nós não podemos agir assim como conhecedores da doutrina espírita como cristãos que o somos seguidores dos ensinamentos do mestre devemos sim fazer como o mestre Jesus o disse se alguém lhe bater na face esquerda ofereça-lhe a outra é difícil todos nós sabemos disso mas sem a prática jamais conseguiremos colocar nada para funcionar essa roda que é a vida essa mecânica toda que nós temos faz parte do aprendizado é para isso que Deus nos deu a oportunidade da reencarnação erramos e temos a oportunidade de nos corrigirmos por que não começar agora nesse instante vingar-se meus irmãos é totalmente contra as leis de Deus precisamos sim amar ao próximo como a nós mesmos Dalai Lama já falava que a vingança não vai reduzir ou prevenir nada por que? porque o mal já aconteceu de que adianta nós nos vingarmos ou odiarmos algo que já passou não é melhor pararmos refletirmos perdoarmos aquele ato que muitas vezes foi impensado foi sem conhecimento foi sem o Cristo no coração lembram-se meus irmãos Kardec já nos disse fora da caridade não há salvação precisamos ser caridosos caridosos para com quem? para com todos os nossos irmãos não adianta falarmos que somos caridosos somente para aqueles que são bons que são nossos amigos caridade não mede preço a caridade não olha cor raça credo amigo ou inimigo caridade é algo que tem que vir do fundo do coração como prova de amor assim como Jesus fez por nós maior exemplo do que o que Jesus fez por todo o mundo nós não vamos ter precisamos então nos basear nesses ensinamentos precisamos fazer com que lutemos contra essas indiferenças e com toda certeza a vingança é algo que é contra as leis de Deus é algo que é contra o aperfeiçoamento contra o aprimoramento moral contra o aprimoramento espiritual e não é isso que nós buscamos não é através das encarnações que nós buscamos as oportunidades ao contrário do que alguns dizem que na realidade o ódio não é a ausência de amor muito pelo contrário o ódio é a ausência do perdão pois a partir do momento em que nós aprendermos a perdoar poderemos também ser perdoados o perdão é aquilo que todos nós queremos todos nós que estamos aqui hoje buscamos o perdão por alguma coisa por alguma falha do passado por alguma falha do presente e por que não perdoar aos nossos inimigos aos nossos irmãos que nos cercam nós estamos aqui para isso para aprender para nos ajudarmos mutuamente porque se assim não o fosse estaríamos vivendo isolados em uma ilha e isolado nós não conseguimos nada nós precisamos de um conjunto de pessoas de uma nação de um mundo para que o universo possa ver o nosso progresso sozinhos não chegaremos a lugar nenhum é muito fácil falar em perdão é muito simples claro falarmos que perdoamos aqueles que nos agridem que nos fazem isso ou aquilo mas nós sabemos que na prática que emocionalmente isso é algo muito difícil principalmente porque nós sabemos que envolve sentimento e sentimento está relacionado às relações que nós temos no nosso dia a dia com os nossos cônjuges com os nossos filhos com os nossos amigos com os nossos parentes com os nossos colegas de trabalho e geralmente esse grau de ofensa ele se modifica de acordo com o tipo de ofensa que nós recebemos portanto não é fácil realmente não é fácil mas se nós não colocarmos isso em prática se nós não batermos nessa mesma tecla da caridade da bondade do amor ao próximo nós nunca nos melhoraremos não adianta criticarmos porque é a política porque é a sociedade não nós temos que fazer a nossa parte cada um tem a sua obrigação como ser individual que o é e cada ser é um elo dessa corrente universal portanto é impossível que nas relações tudo seja de acordo como nós queremos somos seres individuais cada um com o seu livre arbítrio cada um com a sua vontade própria com o seu conhecimento com o seu desenvolvimento e bagagem espiritual e moral portanto o que nos resta meus irmãos é desenvolvermos virtudes virtudes como o amor como a brandura como a pacificidade como a misericórdia nós precisamos desenvolver essas virtudes para que para que nós possamos chegar até o perdão o perdão que vai nos ajudar e como podemos alcançar isso através do evangelho através do evangelho segundo o espiritismo leiamos o evangelho quantos exemplos quantas práticas Jesus nos deixou práticas para o dia a dia para todas as ações para todos os nossos atos através da leitura nós podemos desenvolver uma maneira de raciocínio muito mais clara muito mais ampla lendo frequentemente o evangelho com toda certeza nós iremos nos modificar nós iremos nos mudar e poderemos assim fazer com que os nossos irmãos com que as pessoas que estão ao nosso redor também o façam portanto nunca nos esqueçamos meus irmãos de que o amor ao próximo tem que estar sempre presente no dia a dia nas nossas vidas no nosso cotidiano uma outra parte do nosso tema de hoje fala sobre duelo nós até pensamos em fazer um exemplo prático entregar uma arma para cada um aqui para que vocês vissem brincadeira pessoal na realidade muito do que vem no evangelho nesse capítulo sobre duelo são coisas que aconteciam no passado onde por qualquer discórdia as pessoas se matavam e era uma coisa que perante a lei estava certo estava ótimo porém o que nós tínhamos na realidade era um homicida e um suicida sempre em qualquer um dos fatos nós tínhamos um homicida e um suicida e muitas vezes por causa do que? do simples orgulho do ego de coisas materiais às vezes por coisas tão fúteis as pessoas duelavam e se matavam agora o pior de tudo isso os tempos se passaram as coisas mudaram as formas mudaram mas os homens continuam duelando até hoje duelando através do pensamento duelando através da injustiça através do rancor da mágoa do ódio dos pensamentos impuros que levam as pessoas às vezes até a cometer um suicídio de uma maneira diferente mas o duelo continua é muito engraçado geralmente quando principalmente os homens se reúnem num papinho é muito comum escutarmos olha tem três coisas que eu não discuto é futebol religião e política só que se nós formos verificar mesmo nos dias atuais são os principais motivos que nós temos aí muito bem focados pela mídia de duelos o futebol que deveria atrair as pessoas para o esporte que deveria levar pais e filhos aos estádios e nós vemos as rinchas de torcida as brigas as mortes os duelos marcados até pela internet em que mundo nós estamos vivendo estamos tão longe daquela época em que se puxavam as armas a religião através da qual as pessoas até hoje ainda se matam com o pretexto de que estão seguindo uma religião pessoas que se matam carros bombas pessoas que se suicidam e matam todas ao seu redor nós não queremos discutir religião o que nós queremos é nos aproximarmos de Deus é nos aproximarmos do Cristo e a política as pessoas que deveriam lutar por um povo melhor por uma sociedade melhor mas que ao invés disso brigam por poder por conquistas estamos desvirtuando as necessidades reais do nosso mundo do nosso planeta e temos as consequências consequências ambientais consequências educacionais consequências na saúde em tudo aquilo que presenciamos no nosso dia a dia não precisamos falar todos nós vemos isso no dia a dia basta ligar a TV basta olhar um jornal basta entrarmos na internet é preciso que nos melhoremos urgentemente para que o nosso mundo possa se melhorar é preciso que cada um faça a sua parte aquilo que estamos buscando aqui hoje é preciso sim o nosso esforço a nossa reforma íntima pois cada um faz parte desse elo desta corrente façamos um esforço meus irmãos lutemos junto com o Cristo que possamos seguir os seus exemplos que possamos buscar o amor ao próximo pois a partir do momento em que conseguirmos amar ao próximo como a nós mesmos estaremos trazendo para nós o valor da vida estaremos automaticamente através da lei de ação e reação recebendo os benefícios do amor os benefícios da caridade os benefícios do perdão da justiça divina que se fazem presentes no nosso dia a dia basta que paremos e pensemos um pouco neste amor no exemplo que o Cristo nos deixou amemos o próximo como a nós mesmos eis aí a chave eis aí a lição que o Cristo nos deixou somente quando nós nos lembrarmos disso é que o nosso mundo é que o nosso interior através de nossas próprias transformações poderão mudar este planeta poderão mudar a existência é somente assim que nós responderemos ao ódio com um sorriso e ao traje com o perdão e aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti